Nas tuas faces de erva A bela e a fera O certo sorriso de quem nada quer Sexo frágil Não foge a luta E nem só de cama vive a mulher Por isso não provoque É cor de rosa choque Não provoque É cor de rosa choque Não provoque É cor de rosa choque Por isso não provoque É cor de rosa choque Mulher é bicho esquisito Todo mês sangra Um sexto sentido maior que a razão É cor de rosa choque É cor de rosa choque Não provoque É cor de rosa choque É cor de rosa choque Não provoque É cor de rosa choque Não provoque É cor de rosa choque É cor de rosa choque É cor de rosa choque É cor de rosa choque